E aí meus queridos, vocês estão bem? Vocês estão ligados sobre o que se trata isso aqui né? Eu estou gravando esse vídeo, é 11h30 da noite do dia 8 de março, ou seja, daqui a meia hora já é dia 9 e tal Então, já que tá no final do dia, eu imagino que vocês já devem ter visto isso em algum lugar, já devem estar cientes E só tá aqui pra saber a minha opinião Mas caso você não saiba, eu já vou te dando o aviso aqui de primeira mão se você foi pego de surpresa Call of Duty Black Ops 4 foi confirmado pessoal, vai ser o código 2018 Já era, não tem mais discussão, não tem rumor, não tem não sei o que, acabou, é isso O código desse ano é Black Ops 4, acabou, já era e o bagulho é esse E agora é só se preparar pro lançamento Oi gente, tudo bem? É o Felipe da edição, beleza? É só cortando aqui rapidinho, eu percebi que eu tava tão focado e entusiasmado em falar as informações aí pra vocês Que eu acabei esquecendo de falar a minha intro E aí galera, que sou o Felipe Nórios Então é o seguinte pessoal, foi lançado primeiramente um teaser que eu não vou colocar aqui no vídeo Vou deixar ele na descrição ou no izinho pra você clicar agora Porque se eu colocar o teaser aqui no meio do meu vídeo A Activision enfia o copyright no meio do meu cu, né? Então não tem o que fazer, vou ter que deixar aí pra vocês clicarem depois ou agora E depois volto aqui pro vídeo Mas basicamente o teaser ele vai mostrar diversos flashbacks de Black Ops 1, 2 e 3 A trilogia anterior que agora não é mais um quarteto, uma quadrilogia Enfim, sei lá, não sei como que iria se dizer Mas eles vão mostrando diversos flashbacks dos últimos Black Ops Enquanto a tela vai pegando um formato do número 4 Não do número 4, mas tipo um formato de um emblemazinho que se corta em 3 E na verdade passa 3 linhas e ele fica em 4, né? O emblema do Black Ops 4 é igual o emblema daquele jogador de NBA Que aparecia lá no boné Lembra que apareceu o emblema no boné do jogador de NBA? Todo mundo ficou falando, não sei o que Aquele é o emblema do 4 no logo de Call of Duty Black Ops 4, certo? Então, inclusive se você não viu esse lance do jogador de NBA Vou deixar nesse zinho aí se você quiser clicar agora Pra ficar sabendo mais aí sobre o Black Ops 4, né? Mais algumas paradas Ainda não tava confirmado nessa época, mas a gente revelou algumas coisas bem interessantes Mas enfim, pessoal E agora, vamos falar algumas coisas que mudaram, cara Eu diria que na verdade mudou 4 coisas O Black Ops 4 mudou 4 coisas Olha só, que coincidência maravilhosa Primeiramente, a Treyarch não quis fazer aquela novelinha que ela havia feito Nos últimos anos de lançamento dos codes dela Ah, vamos ficar lançando teaser E os fãs vão tentar descobrir E vai sair rumor pra todo lado E vai ser bom pro marketing do jogo E só depois de muito tempo a gente vai confirmar qual é o nome do jogo oficial Não fizeram isso Logo no primeiro teaser já revelaram qual vai ser o código do ano Tirou um pouquinho a graça? Tirou Mas pelo menos agora a gente fica com a mente um pouco mais tranquila e menos conturbada Segundo Logo também no primeiro teaser eles já falam a data de lançamento do jogo Que antes só era revelada no trailer oficial E a data de lançamento é em 12 de outubro A terceira grande mudança é que o trailer, diferente dos anos anteriores Não vai sair em abril Ele vai sair em maio Como já dito nesse teaser O trailer vai sair no dia 17 de maio Beleza? Então fiquem de olho Não só aí na internet em geral Como aqui também no canal Que quando eu sair lá em maio Eu vou falar aqui logo de primeira pra vocês Ativa o sininho pra não perder os vídeos, hein cara E a última e mais importante mudança É que vai sair em outubro, cara Olha só Pela primeira vez em muitos anos O último código que saiu em outubro Foi o Call of Duty 2 Call of Duty 2 Não é BO2 nem é NW2 É Call of Duty 2 Um antigaço Ele foi o último código que saiu em outubro Depois dele foi só novembro, 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 novembro E agora do nada colocaram pra outubro esse código E tem muita gente já se perguntando o porquê E eu vi já algumas pessoas especulando Que é por três palavrinhas interessantes Na verdade esse número contar com palavras Seriam quatro palavrinhas Red Dead Redemption 2 Cara, Red Dead Redemption 2 Vocês sabem na verdade que esse ano tem muito lançamento Tem muito jogo pra pouco dinheiro Tem lançamento absurdo de jogo esse ano E o que acontece? Red Dead Redemption 2 vai sair no dia 26 de outubro E imagina por exemplo Vocês sabem né Red Dead é feito pela Rockstar Games E a Rockstar tem uma comunidade de fãs absurda Os jogos dela vendem demais Todo jogo que a Rockstar vende faz sucesso pra cacete O último jogo que ela lançou Na verdade não o último jogo que ela lançou Mas o mais fácil de vocês lembrarem É o próprio GTA V Que vendeu muito Teve o Mafia 3 também Que vendeu demais Então mano, é só jogo insano E ela vai lançar agora Red Dead Redemption 2 Então cara, pensa Imagina se Red Dead Redemption 2 lança em 26 de outubro E COD lança em 2 de novembro Vamos supor, supondo aí 2 de novembro, 3 de novembro Cara, pode sim prejudicar Não iria reduzir tanto as vendas de COD Porque COD vende bem Mas iria prejudicar as vendas no lançamento Ele poderia lançar mais Se tivesse uma distância maior desse jogo Que é bem hostil em relação às outras desenvolveduras de games Certo? Então a Activision foi bem esperta Eu bato palmas pra essa inteligência Na questão do marketing do jogo E colocou ele pra ser lançado em 12 de outubro Ou seja Aí já é um pouco difícil até Mas é até inteligente Por quê? Agora esse COD será lançado Antes do Red Dead Então quem tem mais chance de ser prejudicado É Red Dead e não COD Porque até lançar Red Dead Você vai ter gastado seu dinheiro com COD E não pode ter dinheiro pra gastar com Red Dead Faz muito sentido Mas ainda assim a gente tem que reconhecer e falar Só a Rockstar Games Pra mudar a data de lançamento de um COD E tirar a tradição de mais de 10 anos de novembro É inacreditável Rockstar Você é insana, mano Você é insana Mas enfim O jogo vai ser lançado para Playstation 4 Xbox One E PC Parece que o Nintendo Switch já ficou de fora de questão Pelo menos por enquanto Só temos essas 3 plataformas confirmadas E o que mais me chama a atenção É que no final desse teaser A gente recebe uma mensagem Um slogan Todos os Call of Duty Black Ops Tem um slogan Até que gosta de fazer esses slogans aí E tudo mais Eu acho que o primeiro foi no BO2 E foi no BO1 mesmo Eu não lembro Mas eu lembro que o BO2 tinha Que era aquele Future is Black O 3 tinha outro que eu não lembro E o 4 agora Tem mais um novo slogan Que é Traduzindo Esqueça tudo que você sabe E é aqui que eu já faço alguma teoria pra vocês Eu não vi ninguém comentando sobre isso Mas eu já fico naquela teoria toda Como assim esqueça tudo que você sabe Porque vamos combinar Black Ops 4 Não pode ser uma continuação de Black Ops 3 Tipo uma continuação É uma continuação? Sim Mas tô falando assim Uma continuação cronológica Uma continuação direta Uma história que se passa depois do BO3 Porque senão significa que o jogo vai ser futurista E todo mundo vai tacar o pau E vai dar merda É óbvio que se BO4 for futurista Vai dar uma merda desgraçada É o meu ponto de vista pelo menos Às vezes você pensa desse jeito Mas ia dar muito BO Então quando eles falam esqueça tudo que você sabe Significa que alguma história foi contada Mas ou ela foi contada Ou é uma mentira Ou ela foi contada de um jeito errado Ou falta uma história antiga Que a gente tem que saber a história antiga Pra quando olhar pra nova A gente ter uma interpretação totalmente diferente Do que na época dessa história Do lançamento do COD Que se passou essa história Tá entendendo onde eu quero chegar? Black Ops 4 provavelmente vai se passar Antes de BO3 Talvez antes de BO2 Eu duvido muito Que vai se passar antes de BO1 Cara Por um motivo bem simples O BO2 Por ir naquele futurismo Ele tinha aquelas cores vibrantes O BO3 também Aquelas cores vibrantes Aquele laranja De doer o olho Pá Tá ligado? E o BO1 não O BO1 Ele era assim Um jogo Black Ops Tá ligado? Black Ops Assim Jogo Jogo dark Jogo sombrio O próprio logo Do Black Ops Era todo cheio De umas fumacinhas E tal Só o 2 Que ficou mais Flosforescente Certo? Então Passou uma sirene Aqui de moto Do guarda Que é a noite Desculpa Então Eu imagino Que se o jogo Se passasse muito Perto do BO1 Seja antes ou depois Não faz muito sentido Ele ter essas cores Vibrantes Porque É uma atmosfera Totalmente dark Ali Aquela trama Do Mason Do Hens Do Woods Do Kravchenko Todas aquelas paradas lá É um bagulho Muito mais dark Pra ficar com esse Laranjão Florescente Na nossa tela Então Eu imagino Que o jogo Se passe Um pouco Antes do BO2 Que sabe Uma espécie De prólogo Pro BO2 Eu não sei Eu sei Que eu acho É a minha opinião Que eles não Vão ficar focando Muito nos Personagens Do BO3 Eu acho Que eles vão Voltar de volta Pro personagem Do BO2 Que os personagens Do BO3 Não tinha nada A ver Com os personagens Do BO2 Ou eles podem Focar assim Nos caras Do BO3 Porque eles só Tiveram um jogo E a gente tem Que conhecer mais eles Eu não sei Eu realmente não sei Mas é o que a gente Pode saber por agora A gente sabe Que eu não sei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de deixar O seu like Caras favoritos Pra dar aquela força Aí no canal Beleza Se inscreve Se você não tiver inscrito ainda Clica no sininho Pra não perder a notificação Esse sino bonito E maldito ao mesmo tempo Enfim Eu vou ficando por aí É isso aí pessoas Comenta o que você acha O que você espera Ficando por aqui Eu tô repetindo muito Eu vou embora logo Valeu e fui E aí E aí